O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 62 processos da pauta número 44 na quarta-feira, 24 de abril. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro e contou com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcelor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Motta e Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Flávio Luna, Pedro Henrique Bastos, Laércio Guedes do Amaral e do procurador-geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandin. Os processos da ordem do dia foram anunciados pelo secretário de plenário Gustavo Mello Parreira. O ex-presidente da Câmara Municipal de Rubiataba, Wilson Martins de Souza, fez a primeira sustentação oral da tarde, seguido do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Carlos Ribeiro. Na sequência, também usaram a tribuna a assessora de gestão de RH, Marcela de Oliveira, e o advogado, Rui de Souza Ferreira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Em virtude do feriado de 1º de maio, dia do trabalho, o pleno só volta a se reunir no próximo dia 8. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.